Um lindo desenho, faça um desenho, Louie Louie, desenhe um leão marinho Puxa, outra vez Olá, Louie Olá, Ioco Tudo bem com vocês, amigos? Olá, Louie Olá, Ioco Do que você tá brincando, Louie? De malabarismo, mas não está dando muito certo Espere, vamos torcer por você Vai, Louie Vai, Louie Obrigado, isso foi muito legal Puxa, desculpe, Ioco Mas acho que eu tô precisando de um professor mesmo, sabia? Eu Olha só isso Desculpa Malabarismo parece fácil, mãe Eu sei quem pode nos ajudar a fazer malabarismo Espere aqui, eu já volto Delícia, bom demais Essas cerejas são uma delícia Nossa, como você é bulosa Eu vou desenhar um leão marinho Um leão marinho? Mas por quê? Porque ele é um animal muito talentoso Você vai ver Vou começar com a cabeça Desenhando um semicírculo como este Para fazer o rosto Agora, vou desenhar uma forma redonda desse jeito Aí, vou descer com uma linha curva assim Para fazer as costas É, mas Louie Eu pensei que os leões marinhos morecem lá no fundo do mar É verdade, mas eles saem da água e conseguem andar na terra usando suas nadadeiras Oh, que coração bonito Oh, ele é tão lindo Este é o rabo Vou continuar E desenhar uma nadadeira na frente Assim ele vai conseguir andar na terra Ui! Aí, a barriga E outra nadadeira Vou fazer o pescoço Saindo com uma linha Até lá em cima na cabeça E eu vou desenhar os olhos E o nariz Não esqueça do bigode Hã? Os leões marinhos têm bigode? Sim! O bigode ajuda os leões marinhos a sentir as coisas ao seu redor Verdade? E agora Está na hora de Olorir! Voa lá! Esse leão marinho é muito bonito É claro que sou bonito E sou inteligente também Mas beleza não é tudo Quem são vocês? Olá! Meu nome é Yoko E esse é meu amigo Louie Bom, eu estive tentando fazer malabarismo Malabarismo Você não é o único Pouca gente sabe fazer malabarismo Exatamente Você é tão talentoso Você pode me ensinar a fazer malabarismo? O conselho que eu te dou Tenha autoconfiança Bom, ele tem bastante autoconfiança Isso dá pra ver Ótimo, tá bom Eu sei fazer isso Eu não entendo É tão fácil ser autoconfiante Olha só pra mim Tem que fazer assim Louie, eu acho que esse leão marinho tem autoconfiança demais pra ser um bom professor Eu sei o que você precisa fazer Para desenhar um leão marinho Você começa com a cabeça Depois faz uma linha curva para as costas Depois faz a cauda na forma de coração Depois a barriga e a nadadeira da frente Depois a outra nadadeira E finalmente você volta pra terminar a cabeça Agora você precisa desenhar os olhos, o nariz e o bigode E quando você terminar, é só colorir Olá, amigos Olá Você pode me ensinar a fazer malabarismo? O quê? Sem problema Lição número um é um choque e esbolas ao mesmo tempo Você precisa jogar uma depois da outra Um Dois Lição número dois Não é preciso levantar os braços para pegar as bolas Elas sempre descem sozinhas Uau Nossa Agora são vocês Um Dois Muito bem, mãe Muito bem, Louie Se você derrubar uma, não tem importância Só precisa ser paciente e começar tudo de novo E agora, vocês podem tentar desenhar um leão marinho É a vez de vocês Até a próxima, meus amiguinhos Tchauzinho Até logo, amiguinhos Até logo, Louie Até logo, Ioco Até logo, amiguinhos Até logo, amiguinhos Tchauzinho